Quando você não quiser mais sorrir Quando der vontade de ir embora, fugir Quando você não quiser conversar ou não E achar que já não vale a pena lutar Um amigo nessas horas é bom pra ajudar Se você quiser é só me chamar Que eu vou, conte comigo Pois eu sou, sou seu amigo Seu amigo, em nós dois Bate o seu coração, me dê a mão Você tem a mim, não fique a chorar Eu estou aqui e vou sempre ajudar Então vem sorrir pra gente ser feliz Você vai ver Amanhã um novo dia vai nascer Quando você não quiser mais sorrir Quando der vontade de ir embora, fugir Quando você não quiser conversar ou não E achar que já não vale a pena lutar Um amigo nessas horas é bom pra ajudar Se você quiser é só me chamar Que eu vou, conte comigo Pois eu sou, sou seu amigo Seu amigo, em nós dois Bate o seu coração, me dê a mão Você tem a mim, não fique a chorar Eu estou aqui e vou sempre ajudar Então vem sorrir pra gente ser feliz Você vai ver Amanhã um novo dia vai nascer Amanhã um novo dia vai nascer Amanhã um novo dia vai nascer Amanhã um novo dia vai nascer